Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos fazer o nosso primeiro exercício da lista de Teorema de Tálices. Um feixe de quatro paralelas determina sobre uma transversal três segmentos que medem 5 cm, 6 cm e 9 cm, respectivamente. 3. Determine os comprimentos dos segmentos que este mesmo determina sobre uma outra transversal, sabendo que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela mede 60 cm. Bom, vamos lá. Logo de início, deveríamos ter plotado algo dessa natureza, correto? Então, temos aqui as nossas quatro paralelas e as nossas duas transversais. Estes comprimentos nos foi dado no enunciado, correto? 5 cm, 6 cm e 9 cm. Além disso, também nos foi dado que o segmento compreendido entre a primeira e a quarta paralela mede 60 cm. Então, temos aqui o segmento entre a primeira e a quarta paralela mede 60 cm. Então, chamemos de P, este primeiro segmento, A, este segundo segmento e Z, este terceiro segmento. Bom, de acordo com o enunciado, P mais A mais Z vai ser igual a 60 cm. E, além disso, 5 mais 6 mais 9 vai ser igual a 20 cm. Correto? Bom, sendo assim, podemos dizer que Z está para 60, correto? Para todo este segmento, assim como 5 está para 20. Isso implica que Z vai ser igual a 5 vezes 60 dividido por 20, correto? Que é igual a 5 vezes 3, simplificando 60 por 20. E isso implica que Z é igual a 15. Por outro lado, utilizando recursos de teorema de Thales, podemos dizer que A está para 60, assim como 6 está para 20. Correto? Isso implica que A vai ser igual a 6 vezes 60 dividido por 20, correto? Que é igual a 6 vezes 3, isso implica que A é igual a 18 cm, correto? Bom, de modo análogo, também podemos dizer que P está para 60, assim como 9 está para 20, correto? Isso implica que P vai ser igual a 9 vezes 60 dividido por 20, tá certo? Isso vai ser igual a 9 vezes 3, e isso implica que P é igual a 27 cm, correto? Bom, então é isso, espero que tenham entendido. Dúvidas, só perguntar. Bons estudos!